Todo mundo aqui é de Itatiba mesmo? Sim? Aqui tem a festa do caqui, não tem? Eu sei, tô ligado. Eu cheguei e falei, o que é que tem aqui? O cara falou, só caqui. Mas é bacana. Alguma das queixas que a galera daqui falava, falou assim, qual que é a parada aqui, Itatiba? Eu falo, cara, a galera se queixa demais, por quê? Porque não tem muita balada aqui. Eu falei, é mesmo? Pô, que pena. Eu falei, não, pra gente pegar a mulher tem que ir até Campinas. Eu fiquei, que bom, né, cara? Porque se vocês não forem lá, os caras de lá não vão pegar as mulheres. Quando eles chegam no lugar, eles dizem, mas qual que é o nome do puteiro pra eu fazer uma piada e tal? E aqui não tem puteiro. Os mais velhos vão lembrar do 70 Night Club. Teve um flashback agora. E continua atual, né? Porque hoje você quer um puteiro e você tenta, tenta, não acha. Tem que ir até Campinas pra comer a puta também. Pô, cara, o tanque do carro até lá sai mais caro que a puta. Lá tem a Little Farm, já falei ou não? Fazendinha. Tem a ver o nome, né? O cara vai lá e planta a mandioca. Mas o carnaval daqui é conhecido, eu lembro dos blocos aqui, tinha o Farrapos, né? E tem o bloco também de carnaval, Demônios. Eu peguei uma mulher que condizia bastante com o nome dela. Também já estava bêbado pra galera. Como é que era o nome dela? Daisy. Ah, não, foi no De Luca. Não lembro direito que eu estava de costas. Tem uns caras bacanas aqui na região, não tem? Eu ouvi falar que o cara fodidão lá da Fórmula 1, o Bernie Bergson, lá está aqui em Morungaba. Verdade, né? Esse cara, o cara deve ter feito uma cagada muito foda pra vir pra Morungaba. Eu falo, o que o dono da Fórmula 1 está em Morungaba, né, cara? Esse cara deve ser muito esperto, né, cara? Que Itatiba já está meio na mira, você está entendendo? Tipo assim, o Sérgio Moro descobriu que o Lula tinha um sítio em Atibaia. Mas o Sérgio Moro vai pensar, não, Morungaba, não. O cara não vai pra Morungaba. Eu fui no Parque da Juventude, tinha tanto velho que eu achei que eu estava no Baile da Saudade. Foi na pracinha do Fórum, ali, e tal. O restaurante estava queimando um ano na pracinha do Fórum. É bom que se o maconheiro for preso, já é julgado ali mesmo no Fórum. Mas eu já estou conhecendo a região aqui, né? Eu vi ali que tinha Ribeirão e Jacaré. Eu falei, pô, tem Jacaré? Eu falei, não, quando dá enchente, você pega Jacaré.